Vamos começar uma salista com Worms a Magedon, um joguinho de lá de 1999, ou seja, seu computador roda numa boa e assim, se online é muito bom jogar, imagine todo mundo junto. Olha, você vai montar times de minhocas e aí elas são munidas de metralhadora, arco e flecha, machado, bomba santa e tanta arma inusitada e as vozes são inusitadas também. Eles têm umas frases célebres que se você nunca ouviu um, meu Deus, adeus, idiota, é porque você está perdendo tempo e se você já jogou, eu sei que a nostalgia bateu aí, você vai procurar para comprar, para baixar, não sei como é que você vai fazer, mas é um jogo fantástico, dá para jogar várias pessoas, mais de quatro pessoas no mesmo lugar. Eu jogava muito, 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 hoje em dia eu jogo ainda, mas jogo bem pouco com a galera, mas sempre quando a gente está naquela nostalgia a gente vai para o Worms a Magedon porque é muito bom. E para a galera do Team Marvel tem aí o Marvel Ultimate Alliance que é muito bom, imagine você mais três brothers aí sentado no chão, na sala, em qualquer lugar, jogando com os personagens do Universo Marvel, um RPG, aventura, que você pode trocar os personagens no meio do jogo, você vai upando eles, você troca as skins e você está lá jogando como aranha, daqui a pouco ele habilita o Homem de Ferro e você quer jogar também o Homem de Ferro, então você tem uma experiência muito grande, uma experiência muito boa no Universo Marvel e dá para jogar com a galera, tem alguns combos especiais que você pode fazer com os outros. Então assim, é aquela diversão da tarde que você vai, você vai, 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 você já está no outro dia, você querendo zerar esse jogo, é muito bacana, eu recomendo muito e não é um jogo muito pesado, tá? É um jogo também que dá para jogar uma boa, quatro pessoas, todo mundo junto. E não podia deixar de ter aqui nessa lista o Zombie Vikings, se você nunca ouviu falar desse jogo, você precisa procurar, nem que seja um vídeo mais completo falando sobre ele, porque ele é muita, muita gastação. A história, acho que de todos, a história é a mais bacana assim, engraçadinha, porque a história de Odin, que ele perde o segundo olho por Loki, então você tem toda essa mitologia e aí ele ressuscita alguns Vikings para poder recuperar esse olho, só que os Vikings eles nascem como zumbis e aí é muito bacana, eles vão ter que correr atrás para conseguir esse olho de volta, é uma história muito engraçada, você junta os quatro aí para jogar, você e mais três pessoas aí, senta no chão, aquele mesmo esquema, senta em qualquer lugar, dá para jogar juntinho, todo mundo, naquele dia de chuva ou então naquele dia chato que não tem o que fazer, está todo mundo sem dinheiro, não tem como sair de casa, então é diversão garantida, pode botar fé no que eu estou falando, é muito bom, você ver esses zumbis aí e você tem interação um com o outro, você levanta, arremessa ele, joga para cima e se você precisar sair do jogo, você não atrapalha quem está jogando, você pode individualmente tirar seu boneco de campo e melhor, depois se você precisar voltar para o jogo, é só você dar um start lá, um pause e tem a opção de você voltar para o jogo, você volta de onde você estava e pronto, não é que nem aqueles jogos que ou você tem que matar o personagem ou então tem que ficar alguém controlando por você aí que é chatão, esses zumbivikes aí vale muito a pena, pode botar fé porque é um jogo fantástico. E o último com certeza tinha que deixar para o final, se você já virou o nome, Castle Crashers é para mim o melhor jogo dessa lista, de longe, de longe o melhor jogo é aquele jogo bem zoeira, aquele jogo bem gastação, que você senta para jogar com a galera e você dá risada o tempo todo, porque tem várias coisas aleatórias acontecendo, o jogo não se leva a sério e tem esse gráfico 2D bonito que eu gosto, eu gosto desse estilo de jogo, ainda mais quando ele traz um enredo assim, totalmente louco, totalmente pirado, você está jogando junto, daqui a pouco vocês tem que lutar contra em um determinado momento, é muito bacana, é muito engraçado esse jogo, eu recomendo que vocês joguem, eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante com esse jogo, vocês vão dar muita risada, é um jogo que permite o desenvolvimento do personagem, então se você estiver jogando em grupo, dá para pensar, pô eu vou botar meus pontos em shield, eu vou botar meus pontos em magia, eu vou ser o tanker, então você consegue montar uma estratégia com esse jogo que é assim, maravilhoso, podem jogar que vocês não vão se arrepender, Castle Crashers é uma escolha maravilhosa, bem galera, então essa aí foi minha lista com os 5 melhores jogos, na minha opinião, de co-op, para você jogar com a galera sentada aí na sala, todo mundo junto, para relembrar aqueles tempos, onde não tinha internet, você tinha que se virar, ou você jogava em lan house, que você também estava junto, ou melhor ainda, estava todo mundo dividindo um teclado, um controle, todo mundo junto, naquela gastação, é uma coisa maravilhosa assim, para mim esse tipo de jogo, de jogos de tabuleiro, são os melhores, eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês experimentem os jogos, se vocês não conhecem, que vocês passem a jogar, chama a galera, reúne aí, isso é a melhor coisa que tem, reúne a galera para jogar, me chamem para jogar também aí que eu jogo, se vocês for de outra cidade, aí eu até aceito jogar, mas tem que rolar no Skype pelo menos, porque eu gosto dessa interação, beleza? Espero ver vocês na próxima, e fui!